Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim responder os comentários de vocês, que vocês me fazem aqui nos vídeos do YouTube. Então vamos para a primeira pergunta que foi no vídeo resenha máscara escala de banana. E a Daiane Freitas perguntou, para loiras, quimicamente, deve deixar amarelado o cabelo? Então gente, quando eu fui enxaguar meu cabelo, saiu uma água meio amarelada, né? E realmente a máscara é bem pigmentada, então eu acredito que pode sim amarelar quem descolore ou quem tem um loiro de tinta, né? Quem tinge o cabelo, então pode ser que ele fique um pouco amarelado sim. A próxima pergunta, também no mesmo vídeo, é da Glaucia Bezerra. Ah, deixa eu mandar beijo para a Daiane. Beijo, Daiane! Então vamos lá, a próxima pergunta é da Glaucia Bezerra, também no mesmo vídeo. Você só usa produtos baratinhos? Eu também, e meu cabelo é super saudável. Faço uso de Botox orgânico de 6 em 6 meses, e faço chapinha a cada 15 dias. Meu cabelo ama a Novex. Então, eu não uso só produtos baratinhos, porque eu testo vários produtos. Algumas empresas também me enviam produtos para testar, mas gente, eu amo, amo mesmo produtos baratinhos. Eu amo quando eu compro aquela máscara, assim, bem baratinha, e dá super certo no meu cabelo. Eu amo quando isso acontece, assim, quando o meu cabelo aceita esses produtos mais baratinhos. Eu amo, amo, amo. A próxima pergunta é da Lele Gonçalves, também no mesmo vídeo. Ela mandou, nossa, ficou maravilhoso, amor. Seu cabelo tá perfeito. O que você tá fazendo para as suas pontas ficarem assim? Beijo de Letícia. Letícia é um amor. Eu até respondi pra ela no WhatsApp, que ela tem meu WhatsApp, né, Lele? Gente, depois que eu parei de fazer química no meu cabelo, e comecei a hidratar bastante, fazer o cronograma capilar, minhas pontas ficaram com caimento. Quando eu tinha progressiva no cabelo, não tinha caimento nas minhas pontas, por mais que eu hidratasse. Então, agora que eu larguei a química e tô hidratando bastante, então minhas pontas ficam com caimento melhor. Ela fica assim, mais viradinha. Beijo, Lele! Próxima pergunta é no vídeo de nutrição capilar baratinha com o Yamasteron. E a Cláudia Branco perguntou Oi, Pabline, meu cabelo já é oleoso. Tenho medo de usar azeite e pesar. Ficar mais oleoso ainda. Então, Cláudia, se você não aplicar na raiz, ele não vai ficar oleoso. Então, tenta deixar de uns 3 a 4 dedos abaixo da raiz. E antes de fazer esse procedimento, lavar o seu cabelo bem com shampoo pra cabelos oleosos, tá? Lavar bem o seu cabelo umas 2, 3 vezes pra tirar todo o excesso de oleosidade. E em seguida, aplicar a máscara. E aí, tenta não aplicar na raiz, tá? Aplica uns 4 dedos abaixo da raiz e depois enxágua bem que não vai ficar oleoso. Beijo, Cláudia! Próxima pergunta foi no vídeo de top 5 máscaras de tratamento capilar. E a Branca Kinkanupi, não sei dizer, mandou Você faz reconstrução quantas vezes no mês? Então, Branca, como eu sempre faço chapim e secador, às vezes eu faço uma vez por semana. Ou a cada duas semanas. Depende da necessidade do meu cabelo, mas eu geralmente faço uma vez por semana. A próxima pergunta é da Daiane Barbosa, também no mesmo vídeo. Ela mandou Esse potão desmaiado da escala, pode usar no couro cabeludo? Pode sim, Daiane. Tanto que ela pode ser usada na técnica coaxi, que é lavar os fios com a máscara. Então, pode usar lá tranquilamente no couro cabeludo. Beijo, Daiane! Próxima pergunta foi no vídeo de rotina de beleza. E a Gleice Costa perguntou Pabline, eu também gosto muito da linha Seda, só não sei qual shampoo usar. Meu cabelo tem química, mas estou há 6 meses sem usar nada devido à gestação. Tirando isso, ele é muito seco, dá raiz às pontas. Poderia você me dar uma dica de qual shampoo usar, pra que ele fique mais macio, talvez? Eu tenho uma dica de um shampoo que é maravilhoso, que eu sou bem apaixonada. Que é a linha Óleo Hidratação de Seda, que é o amarelinho. Pra você que tem cabelo seco, eu acho que vai ficar ótimo o seu cabelo. Testa e depois me fala, tá? Então fica aí a dica pra você. Ah, deixa eu mandar beijo, né? Beijo, Gleice! Próxima pergunta foi no vídeo resenha da termocera. E a Mariana Oliveira perguntou Me dá dicas pra esquentar em banho-maria? Não tenho a termocera. Então, Mariana, eu também não tinha termocera. Fiquei sem termocera durante muito tempo. E eu fazia o banho-maria na panelinha. Então compra uma panelinha normal, qualquer panelinha assim pequenininha, que dê pra você derreter a cera. Então você só vai usar ela pra derreter a sua cera. E na sua panela comum, qualquer panela que você tiver em casa, você coloca água e coloca a sua panelinha de cera dentro dessa água e deixa em banho-maria ali, por alguns minutos, até ela ficar no ponto de utilizar. Eu sempre utilizei assim, banho-maria, por um bom tempo, mas depois eu descobri a termocera, facilitou um pouco mais a minha vida. Mas dá pra usar tranquilamente ela em banho-maria. Beijo, Mariana! Próxima pergunta foi no vídeo resenha Seda Recarga Natural. E a Jéssica Veriato perguntou Pablini, esse condicionador seda pode ser usado no cronograma ou tem que ser uma máscara? Então, Jéssica, precisa ser uma máscara, tá? O condicionador, ele tem o efeito de hidratação de máscara, porém ele não tem componentes necessários pra nutrir o cabelo, as vitaminas necessárias pro cabelo que uma máscara tem. Então eu aconselho você a usar uma máscara mesmo no seu cronograma. O condicionador, ele vai ajudar a selar as cutículas do seu cabelo, deixar ele mais hidratado. Mas a máscara vai repor os nutrientes, as vitaminas que o seu cabelo precisa. Beijo, Jéssica! Próxima pergunta foi no vídeo de como fazer escova sozinha. A Eliane Ararona perguntou Um secador com 1900 watts, tem uma boa escova? Gente, o meu secador é de 1900 watts e ele é super potente, ele é muito bom. Porém tem secadores com potências maiores, que são secadores mais profissionais pra salão de cabeleireiro, porque ele fica mais tempo ligado também. Então o de 1900 watts pra você ter em casa é uma ótima pedida. Mas se você quiser ter um secador com uma potência maior, também vale super a pena. Então o secador de 1900 watts dá pra fazer uma boa escova. Beijo, Eliane! Próxima pergunta no mesmo vídeo foi da Jéssica Fernandes. E ela perguntou Quanto tempo você leva pra secar todo o cabelo? Eu levo uma média de 20 minutos. Uns 20 minutos eu consigo escovar todo o meu cabelo. Beijo, Jéssica! Próxima pergunta, no vídeo de responder no comentário de vocês, a Thalita Bladel perguntou Quanto tempo pro teu cabelo ficar desse tamanho? Tipo, de um curto pra um tamanho longo? Olha, foi uns anos. Porque na verdade, eu fui tirando a química do meu cabelo e cortando. Então eu acho que foi... Pra mim tirar toda a química do meu cabelo, acho que foi uns 3, 4 anos, não sei. Agora você me pegou, Thalita. Porque ele foi crescendo e eu fui cortando. Se você quiser conferir, assim, a história do meu cabelo, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês no card. Que aí eu conto a história desde o começo, como que foi, eu fiquei loura, depois cortei curtinho, depois deixei crescer. Então se vocês quiserem conferir, assim, a história do meu cabelo, tudo que aconteceu, pra ele chegar do jeito que ele tá hoje, vou deixar o vídeo linkado aqui no card pra vocês, tá? Então vai lá conferir. Beijo, Thalita! Tem umas perguntinhas também lá do Instagram. E a primeira é da Mariana Soares, 12. Beijo, Mari! Ela perguntou, qual a sua idade? Gente, minha idade é 29 anos. Eu faço 30, dia 22 de agosto. Beijo, Mari! Próxima pergunta é da Flávia, minha amiga, ela mandou, como é ser tão linda assim? Ai, essa Flávia é maluca. Ai, amiga, são seus olhos. São seus olhos. Beijos. Saudades. Próxima pergunta é da Sabrina, e ela perguntou, você já viajou pra fora do Brasil? Não, nunca viajei, e tenho planos pra esse ano ainda, se Deus quiser ir viajar pra fora. Se eu for viajar, eu conto pra vocês, vai ter vlog, com certeza. Mas é um sonho que eu quero realizar ainda esse ano. Beijo, Sabrina! Próxima pergunta é da Leni Silva, 28, 23, e ela perguntou, seu cabelo cai ou quebra muito? Olha, meu cabelo é de fase. Tem época que ele tá caindo bastante, tem época que ele quase não tá caindo. Também depende dos produtinhos que eu tô usando. E a questão de quebrar, ele quebra um pouco sim, porque eu faço escova, né, escova e chapinha, e faz com que quebre um pouco, é normal. Mas o fato também de eu fazer muitos tratamentos, de hidratações, evita essa quebra do meu cabelo, senão ele já tava muito mais quebrado. Beijo, Leni! Bom, gente, então essas foram as perguntinhas de hoje. E vai ter beijos também nesse vídeo, porque vocês merecem bastante. Vocês estão comentando bastante, estão interagindo aqui no canal, então vocês merecem beijos. Vou mandar um beijo pra Rainara Guedes, beijo, Rainara. Pra Lucimar Santos, beijo, Lucimar. Letícia Gonçalves, beijo, Lê. Josi Barreto, Débora Andrade, beijo, Sara Mello, Josiane Oliveira, e Sandra Vieira. Beijo pra todas vocês. Então essas foram as perguntinhas de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem bastante comentários, que ainda vai ter mais dois vídeos esse mês, respondendo comentários de vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que assim que eu postar um vídeo novo, já chega aí pra você, em primeira mão. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!